Vivo sempre mexendo, vivo sempre mexendo, ok, 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 oh meu grande amor Tu é sempre a festa, festa Senhoras e senhores, muito boa noite e sejam muito bem-vindos a Tudo É Jazz 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 7, 8 7, 8 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 9, 9 9, 10